Música E aí, fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel Baez, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre a Master League, também sobre o Rumo a Estrelato em PES 2022 no Novo Fútbol. Porque nós muito estamos falando sobre os gráficos, até sobre a jogabilidade nem tanto, né cara? Mas também estamos falando mais sobre Master League e Rumo a Estrelato, muito pouco temos falado aqui no canal, né rapaziada? Eu vou falar pra vocês porque é uma das perguntas que eu mais tenho recebido nesses últimos tempos. É bom, Manoel Baez, eles vão cobrar pra Master League pelo Rumo a Estrelato. Será que vai valer o investimento ou não vai valer? Devemos falar sobre algumas novidades desse modo, sobre o que nós devemos esperar. E então lembrando, desde o começo do vídeo, rapaziada, já clica no gostei aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal. Pra não perder mais nenhum vídeo que eu tenho pra trazer pra vocês nos próximos dias relacionados a PES e FIFA. Você vai conferir tudo aqui, fechou? Então vamos repender tempo, bora pro vídeo. Bom, rapaziada, vamos aqui falar sobre a Master League, né mano? Porque iremos falar sobre algumas novidades que foram vazadas. Na verdade, iremos levar em consideração aquele post. Porque algumas pessoas acham que é fake, outras pessoas acham que não é fake. Na verdade, o que aconteceu, Manoel Baez, eu recomendo vocês assistirem esse vídeo. Porque nesse vídeo, muitas coisas foram disponibilizadas, vazadas, né rapaziada? Foram vazadas em relação ao jogo no geral. Não só sobre a Master League, mas tudo que diz a propósito do novo futebol. E nele, uma pessoa, né? Se passava por um suposto funcionário da Konami. E liberava muitas informações, né cara? E eu até achei interessante, porque muitas das coisas que foram disponibilizadas nesse artigo, batiam, né cara? Muitas coisas batiam e faziam muito sentido. Eu pensei, realmente é interessante, né cara? Eu me de falar que é um funcionário da Konami, que se mostrou até então indignado com o marketing, o estilo de marketing que estava sendo feito e executado pela Konami. E eu pensei, é, realmente faz sentido, né cara? Porque tudo que foi dito lá, até então, alguns nós fazíamos ideia que poderia ser dessa forma, outros nós não sabíamos. Mas e quanto ao Rumo a Estrelato, Manoel? E a Master League também. O que foi dito? Pô, como vocês sabem, foi vazado, não, na verdade não foi vazado, foi confirmado pela Konami que o jogo em si, o Pass, o eFootball, será gratuito, né cara? Isso não é verdade pra ninguém que o eFootball será completamente gratuito, pelo menos o jogo. Pra vocês irem lá e instalar o jogo, você não precisar pagar nada, tá ligado? Só que tem certos modos que serão vendidos separadamente. Esses modos são Master League, Rumo a Estrelato, realmente se vier a ter Rumo a Estrelato, já já vou falar sobre isso também com vocês. Outras coisas também, o modo editar, eles estão tentando fazer isso ser gratuito, mas ainda não sabemos, deve ser pago até o momento. Tem outras coisas, é claro, que devem ser pagas, como o modo torneio e assim por diante. E o que as pessoas mais estão perguntando? Bom, eu vou baixar o eFootball de graça, tá ligado? Eu vou ter o modo MyClub, que ainda não é MyClub, ainda vamos ver qual será o nome do novo modo. Eu terei tais modos, terei tais coisas pra eu jogar. E esse outro modo, que é a Master League, eu vou ter que pagar pra eu ter. Mas será que vale a pena eu mesmo pagar, tá ligado? Será que vai valer o investimento? É claro, antes de tudo, uma dessas perguntas também que eu mais recebo é Bom, Manoel, e quando que vai chegar, cara? Quando é que vai chegar a Master League no game, né? A Master League e também o Master Auto. Como eu já trouxe pra vocês alguns vídeos atrás, só que nem todo mundo acabou vendo, né, rapaziada? A Master League, é claro, já foi confirmada pela Konami. Sim, eles já confirmaram a Master League em suas redes sociais, eles já falaram. O modo Master League, não com essas palavras, terá um nome diferente. Então, recapitulando, terá um nome diferente, não será chamado como Master League, isso nós também já sabíamos, não será chamado como Master League. E o que foi confirmado pela Konami foi isso, que o modo chegará, inclusive muitas pessoas estavam perguntando sobre esse modo, porque o jogo seria gratuito, ninguém sabia como é que funcionaria esse modo. E devido ao hype negativo que causou na comunidade, a Konami veio a público e falou, Sim, teremos Master League oficialmente, não terá esse nome, será outro nome e chegará em breve. Sim, chegará em breve, essa parte do jogo já está sendo desenvolvida e está sendo trabalhada pela Konami. Eles falaram que chegará em breve, no futuro próximo, mas o mais provável mesmo é chegar no início do próximo ano, no início de 2022. Sim, ainda estamos no mês 8, no início do mês 8, então faltam cerca de 4 a 5 meses pra chegar a Master League. É claro que o jogo chegará bem antes, inclusive, o jogo deve sair ainda esse mês. Ainda esse mês não, cara, estamos em agosto, o jogo deve sair no mês que vem, de setembro, né, cara? Então, mano, em setembro deve sair o jogo, mas a Master League só deve chegar daqui a 4, 5 meses, o mais provável é que chegue em fevereiro, né, rapaziada? Então faltaria mais uns 6 mesezinhos pra chegar a Master League. Como já foi confirmado pela Konami, a Master League já foi confirmado, tá, rapaziada? O que sabemos é que não será esse nome e chegará por volta de fevereiro, isso que sabemos. Será paga? Sim, isso também nós temos confirmado. Será pago. Agora, quanto arruma esse lado, mano? Vamos por partes, vamos primeiro falar sobre a Master League. A Master League, como eu falei pra vocês, terá esses recursos, será pago, mas será que vai valer a pena pagar? Bom, levando em consideração pelo menos o que foi dito por esse funcionário da Konami, né, pelo menos levando em consideração o que ele disse, né, cara, o que ele deixou claro é que talvez não vale tanta pena. Por quê? Porque ele mesmo disse, porque, claro, por ter um nome novo, por eles cobrarem por esse modo à parte, tudo levava a crer que sim, deveria ter muitas melhorias, pelo menos não muitas, pelo menos melhorias que fizessem, de fato, o modo valer o preço que eles vão cobrar, tá ligado? Fizessem-se jus ao preço que eles vão cobrar nesse modo. Mas, infelizmente, ele liberou falando que não terá grandes novidades. É claro que não é uma fonte oficial, né, cara, mas pelo menos é a fonte mais segura que temos até o momento, que foi vazada no Reddit, se não me engano, esqueci o nome do site que foi vazado esse artigo, mas eu trouxe pra vocês no canal. E ele deixou claro que a Master League não terá grandes mudanças, né, cara, e eu esperava sim que fosse ter grandes mudanças, porque o modo MyClub terá grandes mudanças, terá um novo nome, a Master League também terá um novo nome, então tudo levava a crer que também a Master League deveria receber tais mudanças, só que ele falou que não terá grandes mudanças. Agora, será que vale a pena, mesmo não tendo grandes mudanças, eu comprar a Master League, mano, você compraria? Bom, falando bem sério com vocês, eu vou ter que comprar, é claro, porque eu vou trazer conteúdo da Master League aqui pro canal, só que parar pra pensar, normalmente já não tem grandes novidades, tá ligado? E vocês pagam pelo jogo completo, a única diferença é que vocês vão ter que pagar pelo modo offline, mas, no geral, vai dar na mesma coisa de todo ano, véi, então, eu realmente não me surpreendi. É claro que, na teoria, por eles estarem cobrando pelo modo da Master League, eles deveriam fazer um modo totalmente novo, isso deveria acontecer, né, cara? Porque se eles estão lançando um jogo e vão lançar essa parte do jogo que será paga, tá ligado? Na teoria, sim, deveria ter grandes melhorias, porque para eles estarem cobrando isso, se vai mudar o nome, se vai mudar o nome do jogo, se vai mudar o nome do modo, deveria ter melhorias, como eu falei pra vocês, né, cara? Apesar deles cobrarem o preço, né, véi, é porque não terá microtransações, é só devido a isso, não significa que terá melhorias, que terá grandes melhorias, mas sim, deveria ter melhorias, né, cara? Mas isso não indica que vai acontecer. Agora, um caso um pouco mais delicado já é o caso do Rumo Estrelato, né, rapaziada? Já é um caso um pouco mais delicado do que a Master League, porque a Master League, no mínimo, eles confirmaram que vai ter. Eles já falaram publicamente, vai sim ter a Master League, mas com o Rumo Estrelato, eles não falaram nada, absolutamente nada sobre isso, tá ligado? Isso já é muito mais preocupante, por quê? Porque a Master League, nós sabemos que vai chegar em algum dia, nós não temos confirmado quando, quanto vai custar e também quais novidades terão, mas sabemos que pelo menos a Master League terá, porque como eu falei pra vocês, é um modo que eu não vivo sem, cara. Eu jogo muito PES, eu jogo muito, vou jogar muito em futebol, e Master League é um modo que eu não vivo sem, cara. Eu não consigo jogar só a MyClub, por exemplo. Então eu preciso da Master League, mas também é outro modo que eu jogo bastante, mas nem tanto assim, tá ligado? Mas quanto ao Rumo Estrelato, nós não temos nada, absolutamente nada falado sobre isso. Eles já confirmaram que vai chegar o MyClub, o novo MyClub, que nós ainda não sabemos o nome que será dado a esse modo. A Master League, eles também já confirmaram. O modo edição, ligas online, partida local, tudo, tá ligado? Eles só não falaram absolutamente uma palavra sobre o Rumo Estrelato. O próprio Kimura não falou nada sobre isso. Eu espero muito que ele dê uma entrevista em breve e alguém pergunte pra ele sobre o Rumo Estrelato, pra ele dar uma resposta um pouco mais clara. E também, aquela fonte que eu dei pra vocês no início do vídeo, falando sobre a Master League, eles também falaram sobre o Rumo Estrelato. E é bem estranho essa resposta que ele deu, né, rapaziada? Porque se realmente, se for uma fonte realmente conclusiva, se for uma fonte que trabalha inteiramente na Konami, o que ele disse não é muito animador, tá ligado? Ele falou que era um funcionário da Konami, e anualmente eles costumam receber uma lista com todas as ligas que eles vão ter que trabalhar nesse tal ano, tá ligado? Ele recebeu, sim, uma lista com todos os modos, tá ligado? Todos os modos que chegarão, e não tinha o Rumo Estrelato lá presente. Então é bem estranho, porque se ele é produtor, ele já deveria saber que terá o Rumo Estrelato ou não, tá ligado? Mas ele falou que achou bem estranho, ou ela, né, porque era uma mulher que tinha dado essa resposta, que achou bem estranho, porque pela primeira vez não tinha o Rumo Estrelato presente na lista, né, cara? E isso significa algumas coisas. Não significa que não vai chegar absolutamente, porque, lembrando, o futebol será um jogo contínuo, então não quer dizer que não vai chegar agora, que não vai chegar nunca. Pode chegar no futuro. Mas talvez não faça parte dos planos da Konami colocar agora, porque eles não falaram nada sobre esse modo, e não é de hoje que esse modo é completamente esquecido por eles, né, cara? Todos vocês sabem que funciona dessa forma. Há muito tempo a Master League vem recebendo algumas novidades, bem poucas, e o Rumo Estrelato não recebe nada, tá ligado? Absolutamente nada, né, velho? E isso já é bem preocupante, porque nós achávamos que algum dia a Konami iria voltar a focar nesse modo, mas ao que parece é possível que ele nem venha mais, né, cara? Isso é bem triste, né, velho? É bem triste, porque o Master Lato, sim, é um dos modos carro-chefe do PS, sempre foi, tá ligado? Pelo menos quando o jogo ainda não tinha esse tal de MyClub, o Master Lato sempre comandava, e agora estamos vendo que talvez ele chegue ao fim, a não ser que os fãs, tá ligado, mostrem um grande descontentamento, porque eu tenho certeza que, apesar das poucas novidades, o Master Lato ainda é um modo bem jogado pela maioria dos fãs, né, cara? Então, se os fãs demonstrarem um grande descontentamento, eles podem, sim, repensar, trabalhar nesse modo. Talvez, ou talvez eles estão pensando em colocar, mas não num momento, tá ligado? Mas se realmente vir, Manoel, o que vai acontecer? É claro, se vir, uma certeza sabemos que eles não estão trabalhando no modo até então, talvez não faça parte dos planos deles colocarem agora, mas por ser um jogo contínuo, pode chegar só no final do ano que vem, né, rapaziada? É a minha expectativa, porque, ao que parece, eles nem começaram a trabalhar no Master Lato. E se a Master League já não terá tantas novidades assim, imagine só o Master Lato. E é claro que, se realmente vir, vai sim ser no modo cobrado, sem dúvida, né, rapaziada? Vai sim ser no modo cobrado, você terá que pagar. Assim como o Master League, você também terá que pagar o Master Lato. Eu creio, sim, que deve chegar no final do ano que vem. Eles devem trabalhar no decorrer desse ano, é claro, e trabalhar não só no Master Lato, mas também em outros conteúdos que vão colocar através de algumas atualizações gratuitas e pagas. Então, sim, eles devem ir trabalhando, né, rapaziada? Mas se isso realmente vir a acontecer? É claro, se a comunidade em peso pedir pra Konami colocar o Master Lato, não tem por que eles não fazerem isso, né, cara? Porque, lembrando, todos os modos que não têm microtransações, eles devem cobrar um certo valor. Então, é claro, se o Master Lato vir, vai sim ser pago. Mas esse é o problema, nós nem sabemos se vai vir, né, cara? Como eu falei pra vocês, a Master League foi confirmada, no mínimo, tá ligado? Mas quanto ao Master Lato, eles não falaram um A sobre isso, não falaram uma palavra sobre esse modo jogador. Então, essa é a minha preocupação, porque, sim, há grande chance do modo nem vir na próxima versão. Vocês têm ideia disso, rapaziada? Vocês têm ideia? Então, vamos aguardar pra ver, né, mano? Vamos aguardar pra ver o que a Konami vai falar sobre isso, se realmente vir a falar, vir a público pra falar sobre esse modo. Esperamos, no mínimo, que eles venham, que deem uma satisfação pra comunidade, que é o mínimo que eles têm que fazer, né, rapaziada? Se não for ter, fala logo que não vai ter, tá ligado? Se for ter, pelo menos fala que vai ter, mas não agora, né, cara? Que isso, pelo menos, já deixa a galera um pouco mais tranquila, né, velho? Já deixa mais tranquilo. Se falar que não for ter, é melhor já falar de uma vez, que a gente não fica alimentando falsas esperanças, né, velho? Mas o que sabemos é que até agora eles não falaram nada, né, cara? Isso é preocupante, é. Mas o que nos resta é realmente aguardar pra ver se vai vir. Se vai vir, realmente, se for vir, é claro, vai demorar um pouco pra chegar, vai demorar alguns meses, se não mais um ano, vai sem ser pago, isso eu posso garantir pra vocês. Bom, rapaziada, o que vocês acharam do vídeo de hoje, né, mano? Eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. Se, na sua opinião, vai valer a pena comprar o Rumor Estrelato e a Master League, né, cara? Se você acha que vai valer a pena, se seu dinheiro vai ser bem gasto, desde aqui eu quero saber, né, cara? Minha opinião eu já dei, eu não quero influenciar na sua opinião final, então eu quero que você fale sobre esse assunto. E o que vocês acham desse estilo de vídeo, né, cara? Com Facecam, podem perceber que a imagem da webcam, que é a que eu estou gravando com vocês, melhorou um pouco, porque eu melhorei um pouco a iluminação, melhorei a saturação, as configurações de imagem, ficou uma coisa mais viva. Eu tô melhorando aos poucos, né, rapaziada? É claro que eu tô buscando sempre melhorar ainda mais as imagens daqui do canal, pra em breve, sim, eu poder estar trazendo live com a melhor qualidade possível de Facecam, de tudo, né, rapaziada? Lembrando, tem um microfone novo chegando, né, cara? Porque esse daqui já tá triste, tá ligado? Já tá triste, tem um microfone novo, que vai chegar nos próximos dias, e eu vou sim também trazer review aqui pro canal, então fiquem ligados. Bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, lembrando, cliquem no gostei aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal pra não perder mais nada, eu vou ficando por aqui, até a próxima, e... Valeu! 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 Tchau, tchau.